Música Olá, eu sou a Vitória Rei e vocês estão assistindo o Conexão Máxima. E hoje, no nosso quadro Conexão Mística, estamos com a Rosane, que nos irá tirar muitas dúvidas em relação ao reiki. Olá, Rosane, como vai? Boa tarde, Vitória, tudo bem? Prazer falar contigo. O que é o reiki, propriamente dito? O reiki, na realidade, é uma energia universal, uma energia cósmica, e ela é canalizada como uma energia vital, uma energia que as pessoas podem utilizar para várias. E como realizas esse procedimento nos teus pacientes? Esse procedimento é feito através de imposição das mãos, e o terapeuta canaliza a energia para algumas determinadas regiões, aplica alguns símbolos, que são os símbolos reiki, e trabalha em cima das necessidades do cliente. E quanto tempo dura, em média, uma sessão de reiki? Depende. Pode durar 20 minutos, pode durar meia hora, depende do tipo de atendimento que está se fazendo, das necessidades da pessoa. Não tem um tempo determinado. E quais os principais efeitos benéficos de se fazer uma sessão de reiki? O reiki trabalha no campo energético da pessoa, trabalha alinhando chakras, trabalha trazendo a energia vital da pessoa para que ela atue em determinadas questões físicas, mentais, espirituais, emocionais, enfim. Conforme a necessidade da pessoa, o reiki tem uma atuação. E isso não é uma determinação do terapeuta. Na realidade, a gente faz a aplicação da impulsão de mãos, faz a concentração, aplica os símbolos, e ele age na pessoa conforme a necessidade de cada um. E quantas sessões são necessárias, em torno, assim, em média, para se obterem esses resultados? Isso também é variável. Às vezes as pessoas fazem uma sessão, se sentem bem, e aí acham que não precisam fazer mais. Enfim, isso é muito variável. Não tem um número fixo de sessões, isso é conforme a necessidade, conforme a pessoa se sente em relação a isso. Interessante. E assim, além das mãos, o reiki trabalha outras partes do corpo também? Do terapeuta? Sim, no paciente, assim, no caso. Sim, na realidade, a imposição das mãos, quem faz é o terapeuta sobre o corpo do paciente, não precisa tocar no paciente, porque como a energia se propaga, na realidade, tu não precisa fazer um toque específico na pessoa. Na realidade, a gente aplica o reiki. Ele tem uma técnica, ele pode ser aplicado sobre os chakras, pode ser aplicado em várias regiões do organismo da pessoa. E, às vezes, o terapeuta, quando está fazendo o atendimento, ele sente necessidade de deslocar as mãos para determinada região do corpo. Então, um órgão, por exemplo, o fígado, que está precisando de mais energia naquele momento, então as mãos são deslocadas para aquela região, para que a energia se propague ali onde está sendo mais necessário. Então, pode ser aplicado em qualquer região do corpo da pessoa. Tem uma técnica básica, em alguns pontos fixos, mas ela pode ser também aplicada em outras regiões. Maravilha! E assim, que cuidados costumas indicar para os teus pacientes tomarem com as mãos, assim? Na realidade, as mãos do terapeuta, o paciente ou o cliente, o que se indica, assim, que ele procure fazer uma técnica mais de alimentação saudável, que procure trabalhar mais com o seu contato com o seu eu interior, que ele tente se alinhar, se organizar, se energizar, se equilibrar. Na realidade, o terapeuta, sim, deve ter um cuidado com as suas mãos, no sentido de... não é um cuidado com as suas mãos, na realidade, é um cuidado consigo mesmo, né? Com a pessoa, então, de estar de mente aberta, coração limpo e procurando fazer o atendimento com amor. Na realidade, o reiki é amor. Estar de bem consigo mesmo e com a saúde, assim. Na realidade, um terapeuta, se o terapeuta não está bem, se o terapeuta está com algum problema físico, emocional, ele não deve aplicar reiki em outra pessoa, ele tem que estar se sentindo bem, se sentindo saudável, para que a pessoa possa... na realidade, o terapeuta é um canal, para que ela possa passar para aquela pessoa uma energia limpa. Então, se a pessoa, se o terapeuta não está se sentindo bem, está com alguma doença, ou está com algum problema físico, emocional, ele não deve, naquele momento, aplicar reiki em outra pessoa. Gostarias de dizer algo a mais para o público, José? Eu gostaria de dizer que o reiki é uma energia universal, uma energia cósmica, que qualquer pessoa pode trabalhar com a energia reiki, não são determinadas pessoas que têm essa capacidade. Na realidade, precisa estar de coração limpo, precisa ter amor, precisa querer fazer um auxílio ao seu próximo, e aí o reiki atua. Qualquer pessoa pode ter a formação, porque precisa de uma formação básica, mas pode aplicar reiki. Então, foi um prazer de conhecer, Rosane. Obrigada. E então, pessoal, esse foi o nosso quadro de hoje, sobre o reiki, que cuida tanto da saúde, quanto da alma do ser humano. E não percam nossos próximos quadros, com assuntos que serão certamente do seu interesse. Beijos e até mais. Beijos e até mais.